Compre milha seus jogos na G2A, o link tá aí no topo da descrição E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, jovens, de GTA Mais uma corridinha legal, gostosa, marota, essa se chama Igneu Dragon Wall Ride, ou seja, Wall Ride do Dracão Pois é, daqui a pouco a gente tá aí quando a corrida começar, ou começou, é isso aí Bom, a gente vai correr dessa vez de Entity, Entity porque eu gosto de Entity Entity, 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 Entity E a corrida está cheia, e a gente em cima dos telhados, vocês são muito maloqueiros, né mano? A galera fica pisando no telhado aí, meu, olha o cara tá pisando no mundo, brother Tu tá maluco, galera? Lembrando, se você já gostou da ideia de seu barco, não esquece de já avaliar Deixando aí o seu joinha, o seu favorito, se inscrevendo no canal para muito mais conteúdo, jovens Porque é isso que me motiva a continuar trazendo sempre mais e mais deste conteúdo totalmente excelente para vocês, senhores E ó, eu coloquei fantasma porque eu não quero passar raiva, tá, resumidamente é por causa disso E porque como o próprio criador recomenda fantasma, eu fiquei com medo da rampa, essa é a real Não, eu não minto, eu falo a real, eu tô com medo, estou com dúvida Mas como já diria Yoda, não pode ter medo, porque o medo leva ao ódio, o ódio leva a você se tornar o Darth Vader É isso, né, que o Yoda fala, não exatamente nessas palavras, mas enfim Partiu, nossa, eu fiz uma referência a Star Wars no vídeo de GTA, né? Não tem muito sentido já, mas eu acho que eu tô jogando muito videogame E assistindo muito Star Wars, talvez Enfim, bora, chega, se concentra, se concentra pra Toffs Eu tô indo muito bem por enquanto, obrigado, obrigado, viu? Estamos indo muito bem, estamos saindo com tudo Eu estou em quarto lugar, são 14 pessoas participando Mas a parada aqui, obviamente, como vocês já sabem, é na hora da rampa, né? Por enquanto, tá tranquilo Por enquanto, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso, né? Aí daqui a pouco começa A tortura, a tortura Mas talvez, quando é Dragon, normalmente é rampa automática, né? Que é só você soltar e deixar ir, né? Se for o caso, é só a gente tá concentrado Ó, eu já vi de longe ali o bagulho Tá, já saquei, já fiz cagada Ô, mas que mania, né, velho, de seguir a porra do checkpoint Eu sou burro para cacete, essa é a real Puta, se eu tivesse fiestado, talvez eu tivesse uma chance de ganhar Agora já fudeu tudo, já Ah, meu pênis! O meu pênis Cacete, bora Patoff, se concentra, coloca pra gravar bonitinho Se joga aqui, se joga no meu colo e vem Onde você tá? Eu quero sentir o seu patife agora Me fudir de novo Volta, amigo Pensei que você é, mas eu tô vendo uma respawna A galera já fez o bagulho Ah! Como eu sou burro Vamos, vai Concentra, Patoff Zoga aqui, bate aqui Isso, garoto Vamos que vamos Opa, opa Mas que grandíssimo pênis, hein? Eu cheguei bem perto agora Mas eu vacilei, eu vacilei no finalzito Ai, meu Deus Não é difícil, jovens Olha, é só se jogar no container Ele já vai te colocar direitinho no allride É só acelerar com tudo Ah, não, 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 não Consegui manter Nossa, que cagada Ponto, eu tô em décimo, velho Caralho, e é muito fácil, mano É muito fácil Nossa, é muito fácil Sério, eu sou muito burro Eu tenho raiva quando eu sou burro, na real Eu fico putão, mano Eu odeio ser burro, velho Podia ser qualquer coisa nessa vida, né Podia, sei lá, velho Ser qualquer coisa Uma burra é foda, jovens Bagulho facião, mano Facião Eu sou burrão, tio Mas vamos caprichar Eu acho que existe esperança Desta vida Eu não tô indo tão mal, não Tá muito bem, tá muito bem Vai, capricha, patófice Boa, garoto Boa, garoto Caralho, o Felipe Guimarães já terminou É brincadeira, né Puta, que pariu, velho Sério, parem de jogar GTA, seus corno Que raiva Os malucos, mano São muito lenda, velho Na moral Fiz nada ainda Nem comecei a porra da corrida O cara já terminou já Ó, já terminou o segundo também Eita, cuzão Torcei pra firstar Agora que eu meio que peguei as manhas Que a parada ali ia fazer um negócio rapidex, velho Já que eu dei sorte na última Não, eu não peguei só as manhas, não Eu dei sorte pra caralho Vai, é só se jogar aqui assim, ó Tuf Ah É lógico que eu ia fazer cagada, né Não sou eu, porra Você acha que eu ia fazer essa porra aqui de first? Tem que passar perto Tem que... Ai, ai Esse termo dá mais um É... 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 É a Cortax Não cai Não cai carrinho Não cai carrinho Ai, meu Deus 30 segundos Não, trava Que vai Ufa Pelo menos Não foi a ANC Já Mas é isso aí Gostou do vídeo? Avalia Deixa o seu joinha Se inscreve no canal Pra muito mais conteúdo Queria agradecer a todos vocês Que vêm assistir todos os vídeos Da série GTA Tá um sucesso Como sempre, né Pessoal, muito obrigado Um beijo Na nádega Direita Aquela Que está depiladinha Tamo junto É nóis Fui Que está depiladinha 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 Que está depiladinha